Tudo bom pessoal, beleza? Falo aqui é o Júnior com vocês e mais um vídeo aí, tô fazendo aí com um vídeo rápido Pessoal, eu tava pensando aqui comigo né cara, época de infância, minha época de infância, lá dos anos 90 Era um pouco diferente de hoje né cara, tipo assim, hoje você não tem muito o que as crianças verem na televisão Não tem o que as crianças fazerem muito nas ruas, brincadeiras não são mais como eram antigamente Hoje as crianças elas estão indo pra um caminho totalmente diferente do caminho que a gente fazia As brincadeiras são outras, as coisas são outras, então o mundo ele deu uma mudada, ele mudou bastante Então quando as coisas no mundo tem-se a mudar, não vou dizer evolução né, mas essa coisa é diferente né, de uma década pra outra As pessoas nas quais se envolvem nessa década, elas mudam bastante sabe, elas ficam com outro pensamento, outra forma Na minha época a infância era um pouco mais, como eu falava, mais pura sabe, não tinha tanta essa coisa de criminalidade né, de sexo explícito com criança Até podia ter, mas não era coisa tão aberta como é hoje né, hoje em dia as crianças de 10, 12 anos, as mulheres ficam dançando funk, ficam se rebolando, mostrando a bunda Mostrando coisas que realmente não tem que ser mostrado por uma criança, e na minha época não era assim né, cara, na minha época era bem diferente Na minha época assim, a gente não tinha essa corra de funk, não tinha essa coisa de dançar, não sei quando surgiu aquela imundície né, do Eltian em 97, por aí 98 Aí sim que as coisas começaram a mudar, eu acho que o século foi findando né, aquela coisa, a década de 90 foi acabando a década E começando coisas que não poderiam ser feita né, que uma grande culpa tende a televisão, a mídia né Uma boa parte dessa culpa também, disse eu do programa do Gugu né, cara, aqui no programa do Gugu foi onde as pessoas começaram a impor Esses atos e impor também esses costumes né, a banheira do Gugu foi uma imundície na televisão Boa, era boa pra gente, que a gente gostava, eu não vou ser hipócrita né, quem é que não via e depois guardava aquilo na cabeça Então era bom, mas hoje em dia foi imundície, porque aquilo, a banheira do Gugu, ela deu um ar diferente Ela modificou as pessoas, ela deu uma nova respectiva de vida pra as pessoas se inspirarem né Então o sexo veio dali, então essa coisa meio que, sabe, como eu vou falar, qual a palavra que eu vou falar bem Essa coisa meio assexuada veio dessa coisa né Então o Gugu, ele foi um dos grandes representantes desse, dessa imundície do mundo que hoje tá né E você vê hoje em dia, as crianças com 12 anos aí, tão namorando, 10 anos namorando, sabe E não é namorinho de, na minha época o namorou era falar, o namoro e tal, mas nunca beijava na garota Hoje em dia não, é sexo mesmo, literalmente Quem mora em comunidade sabe, quem mora em comunidade sabe que as garotas começam a fazer sexo com Desculpa, não vou falar, não é, você pode até visitar, mas com 10 anos já tão fazendo sexo já Então infelizmente, entendeu, que mora em comunidade sabe como é que é E é isso cara, assim, a gente vê que essa década aí cara, de 2000 pra cá As pessoas elas estão se afundando em imundície, estão se afundando em coisas que não eram pra ser né As pessoas elas tinham que viver a infância, tinham que viver como nós vivemos né Nossa vida foi paramentada em padrões né, infância, adolescência, assim por diante Cada um tinha que ser criança né, criança era criança antigamente, hoje em dia não é mais assim Então é muito triste acontecer isso né, então o mundo ele tá caminhando pra um abismo na verdade né